O momento atual do streaming e o processo pelo qual a gente está passando é um processo de fortalecimento onde a gente precisa muito mais de diálogo e compreensão do que de normatização extra do ponto de vista do desenvolvimento do negócio. Como o Max deixou bem claro, é um negócio ainda instável. A falência da Ardio provou isso, eu acho que para quem ainda tinha dúvida, achava que era uma falácia do setor. Era o terceiro maior player, provavelmente, do mundo e faliu de forma inesperada há dez dias atrás. Então, isso mostra para a gente que o Ministério, por exemplo, nesse caso bem específico, o Ministério está intermediando esse diálogo, é muito bom. Agora, a gente já está... E eu estava falando de normatização porque a gente já recebeu uma visão do Ministério sobre a questão da execução pública, sem antes ter conseguido sentar com os dois principais grupos de artista que é quem estão na maior pressão do outro lado, que é o Gap Procure Saber, e não por falta de iniciativa nossa, porque a gente chegou a marcar uma reunião com eles no Rio, na Casa da Paula, e essa reunião foi cancelada no último minuto. Eu tive com Frejá há 15 dias um outro debate no Rio, foi muito bom. Mas o que a gente sente, por um lado, é muito bom. Eu trabalhei na Microsoft antes, na Europa, antes de voltar para o Brasil. Acompanhei um processo muito longo do desenvolvimento do digital. Fico muito feliz de ver que até o Ministério, até o STJ, até os círculos jurídicos estão extremamente interessados em descobrir o streaming. Mas fico um pouco preocupado de ver que esse interesse está gerando uma guerra por um bebê que ainda não conseguiu crescer. Eu acho muito bom a gente sentar e dialogar. Agora, eu acho muito ruim se isso realmente virar um trabalho de lobby extremamente pesado e político que está acontecendo por todos os lados. Claro que não tem coisas para serem resolvidas entre a gente, para serem esclarecidas entre a gente. Isso ficou bem claro nesse debate que a gente estava com o Frejá, porque estava o Paulo Rosa da BPD, estava eu, estava o Cláudio da Sony, estava o Frejá. Mas eu acho que existe espaço para a gente sentar e conversar um pouco mais, dialogar muito mais, entender, explicar qual é essa forma de remuneração, essa receita, para onde ela vem. E o grande questionamento hoje, do ponto de vista jurídico, que é essa divisão entre fonográfico e autoral, e aí qual é o tamanho do autoral, que é uma explicativa histórica. A Deezer, por exemplo, nasceu totalmente legal, era um garoto de 23 anos que queria ter acesso às suas músicas e criou um negócio chamado Blog Music, onde você conectava a sua biblioteca. E, basicamente, era um motor de busca que você ia e lia a música, no computador dos outros, diferente do peer-to-peer, não tinha posse do arquivo. criou na tentativa de ser um usuário mais feliz. E eu acho que ele foi muito feliz no que ele criou. Hoje, oito anos depois, o mundo está indo nessa direção de consumo. Tanto que ele foi feliz que um dos maiores empresários franceses da época virou para ele e falou, olha, isso é ilegal, mas eu acho que o modo de consumo é esse. Alguém teve que fazer o mercado evoluir. A diferença, e uma coisa também que eu gostei do que o Ricardo estava falando, dessa busca por um modelo de proteção que fosse interessante, eu acho que na música a gente está numa vantagem muito grande competitiva hoje. A gente achou um modelo de proteção, é um modelo comercial, é o streaming. Esse modelo está se provando para o usuário e para a cadeia, como o Max deixou claro, a importância dele. Nas discussões da EFPI Latam, que a gente, de vez em quando, tem com o Javier, lá em Miami ou aqui na região, a gente fica muito empolgado de ver que, depois de 10 ou 15 anos, a gente tem alguma coisa na mão para trabalhar, de agenda positiva. Não é só falar da pirataria. Nada contra, mas, pelo menos para a música, talvez pela facilidade do formato, pela revolução que o MP3 fez em 1995 na história da internet, a gente já não tinha mais como trabalhar, ou a indústria como um todo, trabalhar a remuneração antiga, como é que é? A manutenção dessa remuneração, desculpa, só com o combate à pirataria clássico. Então, a melhor agenda que a gente conseguiu ter nesses últimos 10 ou 15 anos foi a chegada desses serviços de streaming, desses serviços que são 100% legais, como diz o Max, que são serviços, e aí a gente tem que fazer diferenças também, em todos os setores a gente tem diferenças, são serviços que estão licenciando 100% do catálogo que está entrando. Eu não sou uma plataforma UGC em que mais de 100 milhões de coisas vão entrar e parte delas são remuneradas e parte não. Então, eu tenho uma preocupação inicial, e isso faz parte do custo alto que a gente tem, de licenciar 100% do catálogo que está entrando ali. Todo o processo e toda a construção do streaming, dos serviços que a gente tem hoje, foi feito junto com a indústria fonográfica. Hoje, a indústria editorial, autoral, está entrando nesse debate mais pesado, com uma grande pressão. Agora, quem me entregou o catálogo, com todas as informações, com a capa, com o artista, com o intérprete, com o gênero, foram os donos do fonograma. A relação comercial foi estabelecida com eles, o negócio foi construído com eles. Eu não estou justificando que dentro de um direito futuro, do direito da obra na internet, isso tem que prevalecer. Agora, tem que se entender também que o que foi feito hoje foi na tentativa de respeito do que existia anteriormente, que veio da evolução do primeiro negócio de música na internet e vir pela venda, pelo iTunes. E ele recuperou todo um processo econômico e jurídico que tinha do físico. A gente pode sentar e discutir? Pode. Eu acho extremamente interessante. Acho que estou lá em todas as reuniões, a Silvia sabe, participando. Mas eu fico, às vezes, só preocupado com a dimensão a dimensão da batalha, um pouco de ego e um pouco muito... Talvez numa temporalidade primária que a gente está tendo em relação a isso. Era mais importante a gente ter todos os atores da cadeia entendendo o processo histórico que trouxemos a gente até aqui, entendendo essa divisão por play e essa divisão do gratuito e do pago, entendendo, inclusive, a importância do gratuito para os serviços que têm o gratuito, como a Deezer. Quer dizer, a gente comumente chama de gratuito, mas eu nem gosto de falar isso com o artista financiado pela publicidade, porque ele é remunerado, ele é gratuito para o usuário final. Mas eu acho que a gente também, em termos de prioridade, a gente estaria numa agenda talvez um pouco mais positiva e menos da discussão jurídica como a gente está hoje. é bom esse espaço do ministério, eu só estou preocupado de a gente chegar a uma resolução antes de a gente ter tido esse assento geral, que é extremamente importante e que a gente ainda não teve, pelo menos não facilitado pelo ministério. A gente, do nosso lado, buscou. A justificativa que me foi dada do lado dos artistas é que o tema gerou muito mais interesse do que eles esperavam, e aí todos os diretores dessas entidades pediram para esperar e remarcar. Mas eu tenho as minhas desconfianças de que ia muito além disso. Então, eu acho que a mensagem complementar à do Max, principalmente, que estava falando especificamente do nosso mercado, é essa aqui. Por um lado, é muito bom a gente ver o interesse geral que o streaming despertou, não só no usuário, que esse é o nosso papel, mesmo se a gente acha que é o papel da cadeia como um todo, do autor, do compositor, do artista, da gravadora, do ministério. Se é o futuro, no nosso caso é o presente, com o que a gente trabalha e está fazendo crescer, ele tem que ser uma responsabilidade geral, pelo menos do ponto de vista de levar isso ao usuário. Por enquanto, é a nossa, tem um custo alto, o que traz um grande prejuízo para as empresas em investimento de marketing e aquisição de novos usuários, porque a gente é pressionado do outro lado também por um crescimento rápido para esse bolo ser representativo na distribuição. Mas, por outro lado, eu fico preocupado com essa tensão, exatamente por isso, porque ela veio de uma forma talvez um pouco de disputa. e não de uma forma de cooperação. Eu acho que o diálogo resolve tudo. E, no Brasil, realmente a gente tem essa característica da criatividade e também do diálogo. A gente gosta de conversar. Às vezes abobrinha, conversa demais, fala demais, não resolve nada. Mas, pelo menos, nesses momentos, a gente sabe que, chamar alguém para conversar, dificilmente vai ser negado. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para isso. A gente tenta fazer, mas a gente também, apesar de toda essa visibilidade, somos profissionalmente muito pequenos, somos empresas muito enxutas e, às vezes, com prioridades muito pequenas. Eu lembro da primeira reunião com o Marco, lá na DDI, a gente falou ali, Marco, para a gente é ótimo o Ministério se interessar por isso, por uma razão muito simples. Não é o nosso negócio ficar discutindo isso. O nosso negócio é ir lá fora, nos 200 milhões de brasileiros que estão aí, nos pelo menos 120 milhões que têm acesso à internet em banda larga, buscar ele para acessar essa nova forma de consumir. Não é gastar meses e recursos e pessoas preocupado eternamente com questões jurídicas, que está mais do que certo do governo se interessar nessas questões. Então, a gente vê com muitos bons olhos. Só gostaria que isso fosse feito de uma forma amicável, porque eu realmente acho, concordo com o Max, que a gente está num processo e num projeto de consumo musical que é extremamente positivo para a cadeia como um todo, mesmo tendo seus ajustes a serem feitos.